Música Bem-vindos a Mágica do Pré-Special e no programa de hoje eu quero falar sobre uma das melhores criações da controvérsia saga dos anos 90, a saga do clone do Homem-Aranha, que muita gente odeia, mas muita gente gosta também. Eu sei que ela tem problemas, problemas que foi a mão editorial muito pesada, ela se estendeu muito além da conta, mas ela trouxe algumas coisas que me deixaram com saudade, alguns pontos bem altos que foram deixados de lado. Um deles é a morte da tia May, a melhor morte dela, impactante, emocionante e que foi tudo jogado por água abaixo, num retorno da personagem, uma explicação ridícula, ridícula. A gente tem a May Day Parker, que ganhou um universo próprio, lutou para ter uma revista própria durante muitos anos, e depois ela acabou sendo cancelada, mas resgataram ela recentemente no Aranha Verso, e está por aí, ela aparece de vez em quando. Tem o Kane, eu gosto do Kane, daquele clone degenerado, que passou por todo um processo de redenção, com histórias, inclusive com histórias próprias, uma revista própria, que era o Chris Yost, que fez os roteiros. É uma revista bem legal, que tem um ponto baixo baixíssimo, é um crossover com a canificina, que se chama Canificina Mínima, e infelizmente aqui no Brasil foi a única coisa publicada. Então, isso conspira muito contra o personagem, mas é um personagem interessante, e as histórias são bem legais, tirando essa fase. E aí, o outro ponto alto, que é a criação do personagem, do clone, do Peter, que vai se transformar no personagem principal durante a saga, que é o Ben Rayleigh, e eu estou falando da revista Aranha Escarlate. Vai ficar no saquinho ainda. E, bem, o Ben Rayleigh, ele voltou recentemente na saga Conspiração do Clone, ele voltou como um vilão, ou um... Ele não é exatamente um vilão que quer dominar o mundo, ele é um... mas também não chega a ser nem anti-herói. Ele é um personagem que passou por ciclos de morte e ressurreição durante esses anos que ele teve desaparecido, através de uma nova técnica do Chacal, que é o clonador mor do universo do Homem-Aranha, se não o clonador mor do universo Marvel. E isso enlouqueceu ele completamente. Quando ele volta na Conspiração do Clone, que eu já falei aqui, já fiz um vídeo, ele vem com a ideia de ressuscitar vários mortos, através da clonagem, sem que essas pessoas saibam, ou os entes queridos, saibam exatamente o que está acontecendo. Esse nível de loucura, de brincar de Deus, de trazer pessoas mortas de volta à vida, não me incomoda tanto. Me incomoda a relação com os seres vivos que ele tem. Tipo, ao invés dele... ele é um clone, e aí ele tem todo aquele apreço pela vida, por causa da herança do Peter Parker, de não querer matar, embora o Peter Parker mate de vez em quando, mesmo que sem querer, ou pelo menos ele alega-se sem querer. O Ben Rayleigh, ele tinha um senso de justiça bastante estabelecido. A loucura pode ter balançado isso, mas durante a saga Conspiração do Clone, uma coisa que eu não gosto é que ele tem apreço pela vida, mas não pela vida dos clones. Inclusive criando um gatilho genético que degenera eles, e mandando matar qualquer clone que tenha fugido da sua proteção. Depois dessa saga do Conspiração do Clone, que saiu nos mensais, o personagem, os clones foram a maioria destruídos, isso gerou um novo Dr. Octopus, que ele é bem mais perigoso. ele tem um corpo híbrido do Peter Parker, com o próprio corpo do Otto, então ele tem toda a agilidade e tal, inteligência, que está trazendo vários problemas para o Peter atualmente, nas mensais. E um mês depois do final dessa saga, ele teve todos os seus planos fracassados, mas ele consegue fugir da sede da Nova Você, que era a empresa farmacêutica, mas de clonagem. o Peter David e o Mark Bagley começam uma nova mensal do personagem, que começa aqui nesse encadernado, que foi lançado pela Panini recentemente. Bem, no encadernado, são cinco edições, a gente tem a edição 1 a 5 do Ben Ray e Scarlet Spider, mas ela também vai ter um prólogo, que funcionou como epílogo naquela saga, que foi publicado em Clone Conspiracy Ômega nº 1, a segunda historinha, a segunda historinha backup. Foram publicadas várias, elas já foram publicadas, inclusive aqui no Brasil, na revista mensal. E é só para mostrar o que aconteceu com o Ben depois que ele fugiu da empresa. Ele encontra com a secretária dele, pede dinheiro e fala que vai sumir de São Francisco por um tempo. Vai procurar seu próprio caminho. no mês seguinte, então, em junho de 2017, que começa a revista com o Aranha Escarlate, já com uma roupa nova. Essa roupa que ele roubou de um cosplay, né? Ele diz aí. É uma roupa até interessante, tirando uma repaginada do uniforme original, lembra um pouco também o da Goiânia Aranha, embora com esse padrão cromático vermelho e azul, típico dos homens aranha. E aí a gente vai ter uma história deles se aclimatando a Las Vegas, fazendo contratos ilícitos com uma mega gangster dona de um cassino. Ele faz uma troca de tentar salvar a filha dessa mulher, a Cassandra Mercury, que já era para ele ter salvo, mas que, na verdade, foi aqueles lances dos clones. O clone desintegrou e a garota continua morrendo. Então ele trocou a própria vida, né? Ele não ser morto pela Cassandra, por uma pesquisa pela cura. Mas a relação, toda a psique do Ben Rayleigh, ela está bem zoada. O personagem realmente foi completamente descaracterizado. Ele não é aquele que a gente... que quem gosta da saga do clone acompanhou e gostava. Mais ou menos assim. Se querem trazer o personagem de volta dos mortos, tragam ele de volta dos mortos. Não adianta trazer um personagem com o mesmo nome, completamente diferente. Eu entendo, por tudo que ele passou, que traria problemas. Inclusive tem um lance até interessante dele conversando com outras versões dele mesmo, como se ele fosse um cavaleiro da lua do Arachnidio. Aqui tem ele conversando com ele com o uniforme clássico e tal. Mas isso não é desenvolvido. E aí só acontece na primeira história. Depois, a partir da segunda, o Peter David já desencana e esquece que ele estava trabalhando com múltiplas personalidades. O próprio Aranha Escarlate, que tinha um uniforme diferente, que recebeu várias críticas, porque o uniforme era diferente e tal, do clássico. Existe uma solução completamente preguiçosa para a forma como ele volta a ter o uniforme clássico dos anos 90, que é com esses carinhas, esses cosplayers lá que ele encontra correndo de um lado para o outro e brincando de vigilante em Las Vegas. Ele rouba o uniforme e pronto. A partir de então, ele tem um uniforme novo. É bobo, sabe? É mal desenvolvido. É preguiçoso. O Peter David, ele se mostra completamente errático aqui, cheio de furos. Isso, infelizmente, é uma tendência de um autor que eu gostava pra caramba, mas que acho que a última coisa legal que fez foi X-Faturing, nos anos 2000, que depois disso, eu não sei, não encontrei nenhum, nada legal. Ele trabalha muito com nostalgia. Ele estava nos roteiros do Homem-Aranha, de 1999. E... é uma porcaria a revista, assim, você tenta gostar porque você gosta do personagem, mas ela não é... ela não... não é legal. Ele tem um desenho, está muito ruim. nessa do Ben Rayleigh, Aranha Escarlate, a história é ainda pior porque o personagem, o Miguel, de 2099, ele ainda traz semelhanças ao que era o Miguel, de 2099, da saga 2099. Agora, o Ben Rayleigh do Aranha Escarlate não é o Ben Rayleigh da saga do clone. Bem, a história vai se desenvolver, depois aparece o Kane, o Kane está buscando, tentando matar o Ben Rayleigh de novo, na mesma linha que já aconteceu isso nos anos 90. Mas agora, diferente daquela época, o Aranha Escarlate, que vale para mim, é o Kane. Ele tem toda a sua linha de anti-herói, ele tem suas diferenças e tal, com o Peter Parker, até mesmo com o Ben Rayleigh clássico, mas eu acho ele muito mais autêntico e faz sentido a busca que ele está desenvolvendo aqui, ou pelo menos tem mais a ver com o personagem do que o próprio protagonista da história. Mas é isso. Esse foi Ben Rayleigh, Aranha Escarlate. Eu não gostei, mas me contem, vocês gostaram, não gostaram, gostaram do personagem ou não, se já leram ou não, a gente conversa nos comentários. Curta, compartilha, curta o Chapé do Presto lá no Facebook e ouça também no Aracnofã, a gente falou sobre o Ben Rayleigh, Aranha Escarlate, eu, o Breno e o Dante comentamos um pouco sobre essa revista que vai ficar por lá. Provavelmente no Aracnofã a gente vai voltar para o segundo, terceiro arco e tal, mas eu acho que aqui no canal eu não vou nem voltar a comprar porque não vale a pena. Depois, o desenhista o Mark Bagley que é legal os desenhos dele, ele já trabalhou nos anos 90, trabalhou, praticamente criou o universo Ultimate, ele tem um traço bem característico, um pouco mais simplificado, mais dinâmico. Esse é substituído pelo Slimey que é muito ruim, também faz em 2029, tem desenhos completamente estáticos e problemáticos. Mas é isso, até mais e bons quadrinhos!